E aí? Mano, eu queria... Obrigado. Eu queria dizer que eu não tenho vício nenhum, mano. Não tenho vício nenhum. Não, eu moro com o Thiago e com o Nando, que fumo maconha, não fumo maconha. Eu não bebo. Você vê que na minha família eu tenho um tio que é alcoólatra, eu tenho um tio que já fumou crack, eu tenho um tio que já chorou cocaína. Eu sou uma decepção pra minha família, gente. Eu tava... Eu não tenho vício nenhum. Eu tenho vício só que é sexo. Eu sou viciado em sexo. Só que como eu não como ninguém, é mais punheta mesmo. Daí que eu sou viciado também. Eu sou igual o Thiago. Cara, eu sou viciado em punheta. Muito, muito viciado, Pedro. Muito, 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 muito. Muito, muito mesmo, assim. Só que é um vício que não tem credibilidade, o vício em punheta. Você fala, o cara é viciado em crack, ele rouba a bolsa da mãe dele pra comprar pedra de crack e foi encontrado na Cracolândia. Agora, você nunca vai ver uma história de um cara que é viciado em punheta e roubou a bolsa da mãe pra comprar uma revistinha de pornográfico. Foi encontrado na Punhetolândia, tá ligado? Não, o cara é viciado em cocaína. Ele sobe o morro pra comprar e pra cheirar a cocaína. Ele sobe o morro. Agora, o cara que é viciado em punheta, ele não sobe o morro e fala, não, eu sou viciado, preciso tocar uma punhetinha pro traficante. O cara é alcoólatra, todo mundo leva a sério. O Márcio falou, ficou um clima mais sério. Porque o cara é alcoólatra. O cara é alcoólatra e acaba com a família dele. Ele chega em casa bêbado e bate na mulher. Agora, o cara que toca punheta, ele não pode bater na mulher e falar, não, foi por causa da punheta que eu bati na minha mulher. E é louco porque todo homem é viciado em punheta. Eu acho que devia ter um punheteiros anônimo, sabia? Devia ter um... Mano, tem um alcoólicos anônimo, por que não tem um punheteiros anônimo? Imagina, oi, meu nome é Afonso. Fazem três dias que eu não toco uma punheta. Ergo a mão cheia de pelo, todo mundo fala. Meu nome é Di. Vamos respeitar, viu? Como não tem credibilidade, vocês não estão respeitando a dor do rapaz. Pequei aí, cara. Eu bati uma no camarinha agora. Um passo de cada vez, Diego. Um passo de cada vez. Cara, e todo homem é viciado em punhetas mulheres. A mulher também, ela gosta. Mas não de bater punheta, para ela, né? Vocês tinham entendido, eu não precisava ter explicado. Mas se... A mulher gosta também, mas a mulher não gosta tanto quanto homem. Não gosta tanto quanto... Não gosta, não gosta, não gosta. Quer ver? Qual mulher aqui já bateu uma punheta no trabalho? Essa é a punheta. Alguma? E eu não preciso perguntar para os homens qual homem é que já bateu uma punheta no trabalho. Não preciso perguntar. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que 80% dos homens que estão aqui já tocaram e os outros 20% estão pensando Caralho, dava? E aí? E aí? Obrigado.